Oi, gente! O vídeo de hoje tá super diferente e especial porque foi dedicado a vocês que nos ajudaram a completar mil inscritos. Então, gente, eu tô super feliz porque eu tô fazendo o que eu realmente amo, que é ensinar para vocês tudo o que eu gosto e que eu tenho dono. E muita gente me perguntava, irmã, por que você não faz um canal de trollagens, de desafios? Aí eu sempre respondo, porque eu gosto do que faço. Gente, eu não sei se vocês perceberam que em alguns vídeos meus apareceu a palavrinha DIY, que significa do it yourself, ou seja, você pode fazer você mesmo. E nesses vídeos eu me encontrei. Outra coisinha bem marcante, bem característica dos meus vídeos é a Lili, a Licinha, minha irmã, que aparece sempre no final dos vídeos, né, Lili? Com a exceção de alguns vídeos que ela apareceu no início explicando comigo, não foi? Foi! Fala um pouquinho com o pessoal. Gente, eu amo aparecer no vídeo da minha irmã. É muito legal! Você gosta, né, de gravar? É, e tem um vídeo que aparece o Vídeo Lutero. É, e qual é o vídeo? Do... Dicas de acordar com mais disposição. É. Ela fica toda vez, ela fica muito feliz quando assiste esse vídeo, né, Lili? É. Porque ela aparece sempre nas dicas. É, e essa foi a ideia da minha irmã, que ela fez pra mim. Manda um beijo pro pessoal. Um beijão! Aí agradeça os mil inscritos. Eu esqueci disso. Se inscreva. Um milhão. Um milhão? Ah, eu quero um milhão também. Bombe! Eu quero que o vídeo bombe, tá? E o canal, né, Lili? É! Todos os vídeos pra ficar dez mil e depois cem mil e depois um milhão. Já pensou que sonho? Sim! Principalmente o da... O da joia? O da porta-lápis. O do porta-lápis, né, que foi o nosso último vídeo. É! Ela é muito legal. Então, gente, outra coisa super importante é que vocês deixem aqui nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem que eu faça. Porque assim eu vou saber o que vocês gostam. Um super beijo especial para os meus pais que me apoiam e me incentivam. Mas hoje eu quero mandar mil beijos para cada um de vocês que se inscreveram no meu canal. Chuva de beijos, Lili! Uma chuva de likes também! Uma chuva de likes também! Tchau, tchau! Like! Tchau, tchau! Continua assistindo! Beijos! De coração. Para vocês também!